E começou o novo duelo, a swing tá mandando Começou o novo duelo, a swing tá mandando Morena, jovinha, loirinha, jovinha Parabéns, jovinha, tu ganhou o troféu do ano Morena, jovinha, loirinha, jovinha Parabéns, jovinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um E começou o novo duelo, a swing tá mandando Começou o novo duelo, a swing tá mandando Morena, jovinha, loirinha, jovinha Parabéns, jovinha, tu ganhou o troféu do ano Morena, jovinha, loirinha, jovinha Parabéns, jovinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um 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 A mais swingada do Brasil A swing do rei Achou que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigas em baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Por toda minha vida Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu não sei Não sei Se vai durar, eu me encontrei Quando encontrei você e mim E se tudo isso vai durar, eu não sei É amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou para isso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Tudo bem Se é pra você, meus, alguém que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser amor da sua vida Mas não sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas não sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Eu não sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se é pra você, meus, alguém que tem Se é pra você, meus, alguém que tem Só de estar com você, fico bem Mas não sou o amor da sua cama Mas não sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Mas não tenho certeza Se é pra você, meus, alguém que tem Se é pra você, meus, alguém que tem Se é pra você, meus, alguém que tem Só de estar com você, meus, alguém que tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meus, alguém que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai A mais fringada do Brasil Suinho do rei Tudo bem Se é suinho do rei, rapaz Falando de amor, hein Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma coxinha maior Vai juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, vem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito em oito horas De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganho alta E sinto mais a sua volta PS, hoje eu ganho alta E sinto mais a sua volta Joga em cima E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, nem gosto de calor Se fez uma coxinha maior Vai juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, vem melhor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração, receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor PS, hoje eu ganho alta E sinto mais a sua volta PS, hoje eu ganho alta E sinto mais a sua volta Joga em cima Alô, é sem palma Pesadão, pesadão, pesadão Oh, 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 oh Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez africo Luz lá do céu me visitou E fez morar em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segui vibrando Me fez lutar para vencer Me levantar e assim crescer Punhos cerrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e digo Vem comigo que é do bom de pesadão Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom Oh, 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 oh Pesadão, pesadão, bom A mais vengana do Brasil O rei é o meu castelo, ferro e matelo Reconquistar o que eu perdi Sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar sem mim Quando o medo se apontou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segui vibrando Me fez lutar para vencer Me levantar e assim crescer Unhos ferrados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e digo Vem comigo que é do bom de pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha aqui não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Alô, vacilou, nossa fitness, tamo junto E só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha aqui não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Joga em cima, bolado na batera Serginho do Rei, baixe no sua busca.com Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa minha banda Bolado na batera Alô, Will Alô, Wesley Pablo E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa minha banda Puxa minha banda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa Puxa minha banda Puxa minha banda Vai descer, vai trabalhando Joga em cima E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa minha banda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, modridade Despeito os finales Tamo junto Vem Alô, amor Excelência da beleza Cuidando os cabelos do magnato Menino Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amor Amor não é segredo entre a gente Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Se é suído do rei, a banda mais suídeira do Brasil Alô, H. Produções, tamo junto Alô, H. Produções, é suído do rei, a banda mais suídeira do Brasil Baixe no sua busca.com, pipimus, que gravou no turê Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Cruzando o porta-malas, escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e já dei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com o roubo, cara, ela fugiu E tá rojeira, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rojeira, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo 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 Que mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo Vagabundo Joga em cima Alô João Paulo, tamo junto Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Quando fui procurar com o roubo, cara, ela fugiu E tá rojeira, você merece um prêmio E tá rojeira, eu tô nem vendo Pode crer, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo E um coração que é vagabundo E um coração que é vagabundo Vagabundo Alô Ramon, excelência da beleza Mudando os cabelo magnata, menino Tem alguma malandra aí embaixo? Tem alguma malandra? Tem alguma malandra? Tem alguma malandra? Eu sei te olhar descobrindo Eu sei o que que te pego O l Brandão Desce assim ó Ô, desce é bola gostoso E uma maldante, pedra de jeito O senhor te pega e enraçando assim Taca, 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 taca Desce é bola gostoso E uma maldante, pedra de jeito O senhor te pega e enraçando assim Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Só mulher solteira, joga a mão em cima E vai balando E tá louca, tu brincando com o bumbum E vai balando E tá louca, tu brincando com o bumbum E tá pedindo, ou se prepara Vou dançar, preste atenção Sem a goenda, sem eu te olhar Descer, que canapé é o chão Desce, rebola gostoso Empina, violante, perda de jeito Se eu te pego arraçando assim Taca, 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 taca Desce, rebola gostoso Demina, violante, perda de jeito Se eu te pego arraçando assim Joga em cima Eu não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Joga a mão em cima Só quem tá bebendo E vai balando E tá louca, tu brincando com o bumbum E vai balando E tá louca, tu brincando com o bumbum E vai balando E tá louca, tu brincando com o bumbum E vai balando E tá louca, tu brincando com o bumbum Alô, é o DBC Tamo junto, hein Uh-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra E não dá mais, era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá Dá um perdido e vem aqui, me dá vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vem aqui, me dá vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdido e vem aqui, me dá vai com suas amigas pra lá Bolado na bateira, joga em cima! Amar, comer, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra E não dá mais, era uma briga em cima da outra E vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, ela não te dá perdida E vem aqui, me dá vai com suas amigas pra lá Cuidado, ela não te dá perdida E vem aqui, me dá vai com suas amigas pra lá Cuidado, ela não te dá perdida E vem aqui, me dá vai com suas amigas pra lá Bolado na bateira, joga, joga, vem, vem Se é seu amigo do rei, a banda mais feita do Brasil Se eu não posso ter, eu fico mais enganando Se me soltar coragem, fico esperando, mas até quando? Pra ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando o que você chegar Ouvir falar o que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria o meu sorriso na sua mala Ouvir falar o que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Se é seu amigo do rei A chegar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando o que você chegar Ouvir falar o que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria o meu sorriso na sua mala Ouvir falar o que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Ouvir falar o que vai se mudar daqui Ouvir falar o que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabia pulse Abre o jogo Noite do seu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa pasta de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra quem sofreu esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou De do seu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa pasta de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Música